Deixa eu responder a pergunta do RERC Refrigeração. Já trabalho muito a domicílio. Vale a pena partir para uma loja, ou seja, um ponto comercial? Olha só, o primeiro beneficiado para quem sai do trabalho a domicílio e monta uma empresa é você mesmo o beneficiado. Por quê? Primeiro, que o seu psicológico vai dar um salto. Hoje quem trabalha só a domicílio não sente profundamente que tem um negócio, que tem uma empresa, não é verdade? Quando você abre um ponto comercial, você sente que tem uma empresa. Os ânimos aumentam, a autoestima aumenta da pessoa. Ele sonha alto, ele faz projetos porque ele sente que tem uma empresa. Ah, Anderson, então eu não posso começar a domicílio? Não, não é isso. Começar a domicílio é o primeiro passo. Partir para um ponto e ter uma empresa é o passo seguinte, que tudo vai mudar.